Este vídeo tutorial irá demonstrar os procedimentos necessários para habilitar a nova forma de contingência NFE, a SVC, Cefaz Virtual de Contingência. Vamos entender um pouco mais sobre ela? A SVC possibilita a impressão do DANF em papel comum. Além disso, não existe mais a necessidade de transmitir a NFE para o Cefaz de origem quando o serviço de envio de notas voltar a funcionar. Diferentemente do SCAM, Sistema de Contingência do Ambiente Nacional, esta modalidade de contingência não obriga o uso de série distinta. O que ocorrerá é somente a mudança da numeração da nota. A SVC passa a ser obrigatória a partir do dia 1º do 7 de 2014, porém, em alguns estados, o SCAM continuou funcionando normalmente. Antes de utilizar o serviço SVC, é necessário realizar as seguintes atualizações. A rotina 14.5.2 deve ser utilizada a partir da versão 23.12.64. Também é necessário atualizar as tabelas da rotina 560 a partir da versão 23.10.236. Vamos ao processo? Acesse o servidor NFE 3.1 e na tela inicial, habilite a opção Contingência SVC automática. Para as notas enviadas pelo ambiente normal, que não obtiveram retorno e foram geradas em contingência SVC, é necessário inutilizá-las ou cancelá-las junto a Cefaz conforme necessidade, evitando assim duplicidade de notas. Quando houver notas nessa situação, ao acessar a rotina 14.5.2, será apresentada a mensagem Existem notas fiscais vinculadas ao processo de contingência SVC que devem ser inutilizadas ou canceladas. Verifique a aba Notas sem retorno Cefaz. Nesses casos, realize o seguinte procedimento. Acesse a aba Notas sem retorno Cefaz, clique no botão Atualizar, selecione a nota em questão, em seguida clique no botão Inutilizar barra Cancelar NFE. Para mais detalhes, acesse o tutorial Emissão de Notas em SVC que está disponível no entor.net. Assim, finalizamos este vídeo tutorial. Até mais!